Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Um Botânico no Apartamento. Meu nome é Samuel Gonçalves, eu sou biólogo, professor de Biologia, mestre e doutor em Botânica. No vídeo de hoje, atendendo alguns pedidos, vamos continuar, se o cachorro deixar... com a série de vídeos sobre latim. Hoje, vamos aprender uma nova palavra de um novo gênero. Roda a vinheta! Antes de falarmos sobre o gênero botânico escolhido para o vídeo de hoje, vou mostrar para vocês alguns dos livros que me inspiraram nessa paixão pela botânica. Uma coleção é o Manual Globo de Jardinagem, bastante interessante, e que eu ganhei do meu pai quando eu ainda era um pré-adolescente. Um outro livro muito curioso é a Linguagem das Flores, um livro que era perfumado, só que, obviamente, eu consegui um que era usado e ele perdeu seu perfume. E um livro bastante atual, que fala da botânica de uma forma bastante didática, pelo professor querido Eduardo Gonçalves, formado em botânica lá na USP. É um livro bem interessante. Se não fugir, é planta. Aconselho a vocês! O gênero botânico escolhido para hoje foi este daqui. Como é que você pronuncia essa palavra? Eu imagino que, geralmente, você deve pronunciá-la como Aeonium, que é do mesmo jeito que se escreve, não é mesmo? Pois é. Porém, no latim, que estaremos utilizando aqui nesses vídeos, que é o latim um pouco mais universitário, acadêmico e científico, a forma correta, pelo menos do ponto de vista da botânica, a pronúncia dessa palavra é Aeonium. Pois é. A E, no latim, no sentido da ciência, nós vamos utilizar somente como essa vogal E. Por curiosidade, esse Eonium é a minha espécie predileta de suculenta. É o Eonium arbóreum atropurpurium. Sim, é uma planta originária das Ilhas Canárias. Você tem noção de onde ficam essas ilhas? Vou mostrar para vocês. Elas ficam exatamente a noroeste da África, apesar de serem territórios da Espanha. Essas ilhas são influenciadas pelo clima mediterrâneo. Consequentemente, são plantas de uma região um pouco mais úmida. Exatamente, são suculentas que não são de ambientes extremamente áridos, como a gente sempre costuma acreditar. Consequentemente, o solo ideal para esse tipo de planta, todas as espécies de Eonium, não interessa qual seja ela, você deve fornecer mais umidade para essa planta, tanto no solo, quanto no ambiente onde ela vive. Consequentemente, o solo não precisa ser aquela mistura clássica de plantas suculentas. Você pode fazer uma mistura de substrato para plantas suculentas, que é uma mistura de terra vegetal, substrato de jardim com uma parte de terra, e uma parte de um de minhoca, fibra de coco, e aí você pode escolher. Mas prefira manter esse solo um pouquinho mais úmido. Outra curiosidade bem interessante sobre essas plantas é que no verão, uma vez que nas Ilhas Canárias praticamente não há uma estação do ano muito quente, no verão aqui no Brasil, por exemplo, essas plantas entram em dormência. Olha que legal! Uma coisa contrária do que a gente pensaria da maioria das suculentas, que acabam entrando em dormência no período do inverno. Essa planta minha, por exemplo, não está no seu auge de cor, mas está no seu auge de crescimento. Vou mostrar para vocês em detalhe daqui a pouco, para vocês verem como ele está se desenvolvendo e formando novos brotos. Tá ok? A luz ideal para ela é o sol pleno. Mesmo que seja no verão, ela aguenta aquele sol mesmo, pelo menos aqui na minha região, em Minas Gerais, ela aguenta esse sol mais quente. No período do inverno, então, é quando ela cresce bastante. Quanto às regas, eu mantenho o sol sempre úmido. É meio estranho pensar isso para a suculenta, né? Mas eu mantenho o sol úmido. Obviamente, nunca encharcado, tá ok? Senão, as raízes podem empodrecer mesmo. Em relação à adubação, como por enquanto essa planta é jovem, ela não necessita de uma adubação 4148, que é a adubação para floração. Pode ser uma adubação equilibrada, 10-10-10, por exemplo, que é bem tranquilo. Tá ok? Como a gente pode ver, vários brotos estão nascendo aqui na parte inferior de algumas folhas da parte central da roseta. Isso acontece principalmente no inverno, aqui na nossa região. Então, são vários brotos aqui que vão ramificar essa planta. Bem linda, né? Notem também que a coloração está mais esverdeada no meio, o que significa que estamos no período de crescimento, né? No período do inverno. Quando o sol fica mais forte, a coloração dessas folhas vai escurecer, né? Ela vai ficar bem arrocheada, quase negra mesmo. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Gostou? Dê um curtir. Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar naquele sininho para receber as notificações toda vez que sai um vídeo novo no nosso canal. Ficou com alguma dúvida? Escreve aí nos comentários. Me peça alguma coisa para fazer nos próximos vídeos. Terei muito prazer em lhe atender. Tá ok? Não se esqueça. Compartilhe esse vídeo também nas suas redes sociais. Como eu sempre digo, presentei com plantas. Plantas são o melhor presente. Vamos fazer todo mundo feliz. Um grande abraço pra vocês. Gostaria de aproveitar esse vídeo também pra falar com vocês dessa planta, o Adromiscus. Só pra gente relembrar que CH tem som de Q ou K. Como essa planta, né? Esse gênero se escreve com CH. Então a pronúncia correta do ponto de vista botânico é Adromiscus. E não Adromichus ou Adromichus. Tá ok? Tá ok?